Uuuuh, ouuuh, ouuuh, ouuuh Ai, tá difícil manter o caminho Senhor, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Senhor, tenho andado em meio a corneis, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Vamos juntos, né? Me ajuda nesse instante, preciso da Tua mão, vem me levantar. Faz-me Teu servo, Senhor, me livrar do mal. Quero sentir o Teu sangue e curar-me. Agora, meu Senhor, vem me restaurar-me. Preciso da Tua mão, vem me levantar. Faz-me Teu servo, Senhor, me livrar do mal. Quero sentir o Teu sangue e curar-me. Agora, meu Senhor, vem me restaurar-me. Oh, oho, o, oh, o, oh, o, o, oh. Oh, ooo, o, 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 o. Amém.